Comece a contar o tempo agora! Comecei. Fuja se for capaz. Tá, vamos lá. Por onde começar? Tá, gente, a gente tem que apertar, a gente tem que abrir... Tem que deixar uma chave. Aqui é um botão vermelho, claro. Aqui tem o mapa. Tem o mapa, tem uns negócios ali. O que dá pra... Aqui dá pra ver o barco. Aí dá pra ver o barco? E tem bandeiras aqui. Provavelmente seja ali. Perfeito, ali tem tudo a ver. A gente entrou na sala, aí a gente foi explorar a sala, né? Porque a gente precisa ver o que que tinha. E aí, o mais engraçado é que a gente foi meio que certeiro na primeira pista. Que é o contrário? Então, as três nisso não. Vamos ver. Tá, beleza. Um colete. Achei alguma coisa. Achei o... O Jacone! Parabéns! Consegui o timer! Não é isso, gente. Não é norte? Não. Ótimo. Gente, eu tô olhando dentro do negócio, ok. Ah, gente, tem gavetas aqui, ó. Deve ser a combinação. É a L. É. L. L, aí tem uma toda quadriculada. Posso ver? L e C. L e C. A quadriculada vermelha, né? Vermelha. Vermelha? Nosso segredinho, humanoides? No periscópio, eles podem ver bandeiras num barco. Basta achar essas bandeiras no cartaz. Elas indicam a senha que tanto precisam. Querem pedir pista? Querem pedir pista, gente? O negócio vai afundar e a gente tá aprendendo. Essa aqui, ó. Qual? Qual? Quadriculada ou listulada? É listrada. Ah! É listrada vermelha. Então, L, L, A... Não, mas não tem... Peraí. Tem o X, não tem? É, ó. Primeiro é aquela ali que é a L. L. Aí depois... Achei! Achei! Parabéns! Então, vamos pedir pista, já que a gente tá com o tempo. Tá, vai. Vai, pista, primeira pista. É, acho que a gente demorou um pouquinho pra... A gente achou o cadeado, mas não achou a pista pra abrir o cadeado. E eu acho que a gente perdeu um pouco de tempo nisso, até a gente receber uma dica da Yara, que nos custou um minuto. Sabia que a comandante Mariana Mar, quando sentia saudade do céu, ficava horas olhando pelo periscópio? A constelação. Eu tô fingindo que eu entendi. Caraca, olha aqui, olha aqui. Vê se alguém consegue pegar alguma pista. Não, eu acho que é a constelação. Peraí. Vai, Nicole. Ah, é um navio. Tem... Ah, gente, já sei, já sei. São as bandeiras que formam o nome. É, mas a gente sabe o nome? Vamos lá. A bandeira... L... Você é esperta? L... L... Quadradinho, qual é de quadradinho? Vê aí. Quadradinho, mas tem vários quadradinhos. L, A, S... L, A, S... Aí dou... E... L, A, S, E... Deve ser laser, peraí. Não, não é L não. S, S. L, A... É, porque só falta uma letra, peraí. Lasanha... E R? A gente vai colocar R. Não, tem outra. Não tem R, depois de S, gente. Peraí. É uma... Eu acho que é o R. Laser. Abreu alguma coisa? Vai dar certo. Coloca aí, Luz. Vocês foram muito bem. Obrigado. Obrigado. Laser. Calma, gente. Calma. Aê! Muito bem. A primeira é L, depois é o quê? Depois é uma bandeira branca com listras... É A, não é? Agora, isso aqui é isso aqui. É, é, é. Depois é E. L... Fim, eu vou buscar. Fim, eu vou buscar. Tchau, tchau.